Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui com as notas de atualização 13.22. Essa é uma atualização muito especial, porque ela vai mudar praticamente o ataque básico de todos os magos do League of Legends e vai vir um rework para a Janna. Se você gostou, é muito importante deixar ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo o santo dia. E a gente começa aqui vendo os highlights dessa atualização. Vai ter skins novas nessa atualização e são as skins Heartsteal, que são as skins mais esperadas do ano, talvez. Então, você vai ter o Cain, o Sete, você vai ter o Kisante, você vai ter o Ezreal, você vai ter o Aphelios e você vai ter o Ione. Será que faltou algum? Acho que não, hein? Bom, de qualquer maneira, é que eu vi aqui o Sete e eu fiz essa ordem aqui e ficou tudo bugado. Mas enfim, são seis novas skins que vão estar sendo lançadas no League of Legends. Elas estão bem legais. A música ficou bem legal também, né? E elas vão estar disponíveis hoje, provavelmente. Não sei dizer. Está aqui escrito em cima, né? Vamos ver quando elas vão estar disponíveis. 8 de novembro, ou seja, hoje às 17 horas. Então, você já pode logar no League of Legends para comprar essas skins essa hora. Perfeito? A gente vai ter destaque aqui para a atualização da Janna e eu vou começar falando sobre ela. Bom, são muitas coisas que vão mudar na Janna. E fazendo um resumo para você, as estatísticas delas vão ficar diferentes. Então, ela vai ter 50 de mais alcance. A mana dela vai ser aumentada um pouco. O crescimento vai ser reduzido. O crescimento de vida vai ser aumentado. A armadura dela, o crescimento também vai ser reduzido. O dano de ataque vai ser reduzido, mas isso vai ser compensado lá na frente com outra coisa. E o dano por nível também vai estar sendo reduzido. O temporizador de animação vai estar passando pelas mesmas mudanças de todos os magos. Então, todos os magos vão ter um ataque básico quase que genérico, vamos dizer assim. Então, todos os magos do League of Legends vão ter a mesma velocidade de projétil e a mesma velocidade de animação. Eu coloquei aqui um vídeo da Niva para vocês fazerem uma comparação. É muito difícil você ver isso, principalmente no PBE, que está com 200 anos de ping. Mas dá para você notar que a animação da Niva está um pouco mais rápida. Tudo bem que ela está com mais velocidade de ataque. Isso é importante de infelizar. Mas mesmo assim, dá para você sentir que está um pouco mais rápida. Mas não é grande coisa não. É a nova passiva da Janna. Agora ela não ganha mais velocidade de movimento quando ela está indo em direção aos seus aliados. Os ataques básicos e o W da personagem agora vão causar dano mágico adicional equivalente a 20% a 35% da sua velocidade de movimento. Olha aí que legal. Inclusive, velocidade adicional. Então, não vai contar os 300 base, tá bom, clã? E isso aqui é muito poderoso. Porque todos os ataques básicos dela vão dar um dano mágico bem considerável nos adversários. Eu fiz alguns testes e cheguei à conclusão de que vai aumentar de 20% a 40% dependendo dos builds que você vai estar utilizando. E isso para cada ataque básico faz toda a diferença. O Q da personagem, o custo de mana dele vai ser aumentado um pouquinho. Vai ser aumentado de 60% para 90%. O tempo de recarga vai ser aumentado de 12% para 14%. Mas o dano dele vai ser aumentado o escalonamento de 35% para 50% e o dano base de 160% para 195%. E no dano máximo de carregamento, de 105% cai para 90% e o escalonamento continua sendo 30%. Ok? Então, no geral, essa habilidade vai causar bem mais dano. E isso facilita para a Janna ser jogada em outras rotas, inclusive. Então fica a dica aí. Se você gosta de jogar com a Janna, principalmente Janna Rota Meio, ela vai estar bem melhor nessa atualização. O W dela, quando ele está fora do tempo de recarga, ele não quebra mais velocidade de movimento da campeã. E só é importante frisar isso também. Não é que a Janna não vai ganhar velocidade de movimento. Ela ainda vai ganhar velocidade de movimento por causa do W dela, tá? E os aliados dela ainda vão ganhar velocidade de movimento quando eles estiverem indo em direção a ela. Então ainda se mantém essa parte, que eu acho que é uma das partes mais importantes da campeã. O que não vai acontecer é a Janna ganhar velocidade de movimento quando ela está indo em direção a um aliado. Que nem a Soraka Ambulância, sabe? Então, o dano da habilidade foi reduzido para compensar o fato de ela estar ganhando mais dano por causa da passiva. Perfeito? Até aqui, o custo de manor da habilidade foi reduzido. A duração da lentidão do W dela foi reduzida em 1 segundo também. E o E da personagem, o tempo de recarga dele foi aumentado em 1 segundo no nível inicial e 3 segundos no nível máximo. Aliás, 3 segundos no nível máximo. A mana da habilidade, o custo dela vai estar sendo reduzido de 110 para 90. E o escudo agora não decai mais. Olha aí que maravilha. Além de não decair mais, ele foi de 175 para 220. Então aumentaram bastante o escudo da personagem. A duração e compensação caiu 1 segundo. E quando você acerta algum tipo de CC no adversário, ou lentidão, você vai estar ganhando um buff aí de 20% de tempo de recarga, de retorno. Então, se eu pego e tenho 10 segundos de tempo de recarga e eu acabei de usar o meu escudo e uso um Q e jogo um adversário para cima, aí eu vou estar ganhando basicamente 2 segundos de tempo de recarga para utilizar na habilidade. E isso é bem interessante, bem legal mesmo, porque a Jana tem várias formas de colocar tanto lentidão nos adversários, quanto ela tem de aplicar CC. Por exemplo, o Q dela joga para cima, o W dela dá lentidão e o ultimate joga para trás. Então, você pode conseguir aí 60% de tempo de recarga no seu E. E só funciona uma vez, tá? Não adianta você querer jogar 5 campeões para cima e pegar o buff em todo mundo, não. Não vai acontecer. Perfeito, Clã? Então, essa é a nova Jana. Ela vai ficar melhor na rota topo. Fica a dica aí para vocês que gostam de jogar com a personagem. Eu, particularmente, estou animado para jogar com a personagem. O ruim é que eu estou sem internet, Clã. É, estou usando a internet do vizinho, aí eu estou jogando ping muito alto, aí está me desanimando. E aí eu não tenho jogado mais legal fulais nessas últimas duas atualizações. Só vou voltar para a minha casa em dezembro, né? Que eu estou terminando uma obra lá. Mas vamos falar sobre as notas de atualização por completo. O Brand vai ter mais dano contra monstros da selva. Mais uma vez, o Rush tentando dar um buff para esse personagem ser caçador. Não me pergunte por que eles estão querendo fazer isso, mas eles não desistem. A passiva do personagem vai aumentar o dano em monstros em 10%. E o E do personagem vai ter mais escalonamento e mais dano base. De 165 para 180 e de 50% de escalonamento para 60. A Briar vai estar sendo nerfada nessa atualização. O dano físico do Q da personagem vai ser reduzido de 220 para 200. E a redução de armadura de 26 para 20%. Já o Ultimate da campeã, o dano físico de 150 a 500 vai estar caindo para 150 a 450. Já o escalonamento de 110% de dano adicional vai cair para 75% de dano adicional. Os escalonamentos da AP continuam o mesmo. 110% do poder de habilidade. Tanto para pré-nerf quanto para pós-nerf. O Dr. Mundo foi muito nerfado na última atualização. A Riot se arrependeu e resolveu dar um buff. Mas não é um buff tão grande assim. Basicamente, eles aumentaram o dano que ele causa no E dele de 3% para 3,4%. De dano de ataque adicional passivo. Diminuíram na última de 4% para 3, se eu não me engano. Então ainda está abaixo do que estava antes. Mas melhoraram um pouco. A Riot vai estar nerfando o build do Seven nessa atualização. Que é o Barrigada. O Gragas Barrigada Infinita. No caso, o E do Gragas, para quem não sabe. Quando você acerta a Barrigada, você ganha 3 segundos de tempo de recarga. Então, se você está com pouco tempo de recarga. Você basicamente começa a dar Barrigada Infinita nos adversários. Só que o que acontece é que agora vai dar só 40% do tempo de recarga. Isso é ótimo para quem está jogando em build normal do Gragas. Porque você não vai estar fazendo tantos itens de aceleração. E 40% do tempo de recarga é muita coisa. É bem mais do que 3 segundos. Porém, dependendo de como você está jogando. E dependendo do build que você está fazendo. No geral, você vai sentir que está bem pior a Barrigada dele em tempo de recarga. Mas não tanto ao ponto de estragar o campeão. E principalmente, o build de Barrigada Infinita não vai funcionar mais. Porque você só vai conseguir 40%. Antigamente funcionava porque se você conseguir 3 segundos de tempo de recarga na Barrigada. O E dele já restituia todos esses 3 segundos. Agora não vai acontecer mais. E para compensar, o REST está diminuindo o tempo de deslocamento do Barril dele. Então, o Barril do Gragas Ultimate. Quando ele joga o Ultimate dele, ele vai ter de 0.55 para 0.5. O tempo que o Barril cai e estoura no chão jogando todo mundo para trás. Então, reduziu bastante. Mas, mesmo assim, só jogadores mais atentos vão conseguir explorar melhor isso aqui. Inclusive, muita gente discute sobre o Barril do Gragas que ele não pode cair abaixo de 0.3. Que seria a reação média dos jogadores. Então, se ele ficar abaixo de 0.3, seria impossível para os jogadores, mesmo de alto nível, conseguir desviar do Barril do Gragas. E agora vai ficar um pouco mais difícil para esses jogadores de alto nível jogarem contra o Gragas. Bom, de qualquer maneira, não é como se o Barril dele 0.5 fosse fazer o campeão virar God Tier, mas enfim. O Graves, o E dele, a armadura que ele ganha por acúmulo. Para quem não sabe, o Graves usa o E e ganha buffs de armadura e resistência mágica. Então, a armadura adicional, eu não sei se a resistência mágica ainda está no meta. Eu acho que já devem ter removido isso há muito tempo, na verdade. Mas não lembro agora, porque faz muito tempo que eu não jogo com o Graves, né? Saudades do Graves antigo. E basicamente caiu pela metade. De 4 de armadura vai para 2 e de 16 vai para 14, nível máximo. Nível máximo você não vai sentir tanto, vai ser mais no começo de partida mesmo. A Jana, a gente já passou por ela. O Kisante, a vida adicional necessária para o tempo de conjuração mínimo do QE dele vai ser de 1.200 para 1.600. O Caçadinho, o IE dele, o dano mágico dele de 180, 85% vai continuar 180, mas vai cair para 80% de escalonamento. E o Ultimate do personagem, dano mágico sem acúmulos, 110 mais 60% mais 2%, vai continuar 110, só que vai ser 50% de poder de habilidade e 2% de mana máximo. A Nila, a velocidade de ataque adicional de 10, 60% com base no nível, 10 por 50%. Então, vai diminuir a velocidade de ataque adicional que ela ganha com o QE da personagem. E o Ultimate da campeã, o dano ao longo do tempo, de 180, continua 180, que vai mudar, é o escalonamento de 112% do dano adicional para 80% do dano adicional. Sendo que, quando o dano máximo podia chegar a 500 e 232% do dano adicional, vai continuar sendo 505, mas vai cair de 32% para 200%. Então, de 232% para 200%. Mudanças de escalonamento, né, para diminuir o poder dela no final de partida. O Rammus, a armadura que o personagem ganha no W dele, 30% vai subir para 40%. Os escalonamentos continuam a mesma coisa. A Senna, o dano do QE dela, ele vai estar sendo reduzido de 170% para 150%. Já a cura vai estar sendo reduzida de 100% para 80%. O escalonamento segue o mesmo para as duas, né. Então, tanto o dano quanto o escalonamento da cura vão se manter. O que diminuiu aí foi a base de dano e de cura que a personagem tem. A Seraphine, a Rath, ainda está mudando bastante a Seraphine. Fica o questionamento se a Rath quer acabar com os monosserafines da Liga Fulagens. E a passiva da presença de palco, né, o dano por nota de 4 a 25, vai para 5 a 30. Com base no nível, mais 7% de AP, agora vai ser mais 5% de AP. O tempo de recarga do QE da personagem vai ser aumentado em 1 segundo no começo de partida. No final, ele continua sendo 5 segundos. E o W da personagem, 50 a 150 de escudo, vai 50 a 150, só que o escalonamento cai de 25% para 20% de poderabilidade. Essa mudança é mais uma mudança tentando tirar a personagem da rota solo, colocando ela como suporte. Porque diminui os escalonamentos da campeã, para ela dar mais dano base sem depender tanto de item, ou seja, de ser jogada como suporte. Então, mais uma tentativa da Rath de trazer ela para lá. O Tankate vai sofrer uma atualização interessante, né. Tipo, o dano mágico adicional da passiva dele, 6,48, continua se mantendo 6,48. O que vai mudar aqui, ó, é que o 5% de vida adicional que ele causa no dano da passiva vai cair para 4%. Esse personagem está dando bastante problema para ser balanceado, inclusive está dando uma dor de cabeça gigante para a Riot há algum tempo. E agora ele vai estar sofrendo essa atualização aí para diminuir um pouco, né, a pressão que ele coloca no começo de partida. E talvez, né, deixar a galera um pouco mais livre. Esse dano aqui vai ser pouca coisa. Tipo, sei lá, 5 de dano no começo de partida, talvez. Menos até, viu, no começo. Acho que é bem menos do que isso. Mas no final de partida deve ser uns 10 ou 20, dependendo de quanto vida você tem, né. Mas mesmo assim, é um nerf bem pequeno que a maior parte dos jogadores não devem notar. E os Yggs, a armadura do personagem de 22 cai para 18 e a animação de ataque básico vai ser diminuída de 20,8 para 20%. Beleza, clã? E aí aqui a Riot cita as mudanças, né, que eles vão estar fazendo nos personagens, né. E basicamente o que eles fizeram é mudar os ataques básicos dos personagens para que eles sejam meio que parelhos. Então todos os magos terem um ataque básico mais parecido. Perfeito? Então vai melhorar no geral para alguns, vai piorar talvez para outros. Mas assim, por exemplo, a animação de ataque básico do Zeraf de 25% vai para 20. Então diminuiu bastante o tempo que ele passa, né, fazendo aquele negócio para soltar. Então fica mais fácil de você ter controle sobre isso. A velocidade de ataque foi aumentada e a animação de ataque, ó, agora usa ambas as animações de ataque igualmente em vez de 75, 25. Legal pra caramba, eu sei bastante dessas mudanças aí. E muita gente vai reclamar dizendo que League of Legends está ficando mais fácil e que também está perdendo personalidade. Porque alguns campeões têm um ataque básico mais cagado e incentiva você a usar suas habilidades, que nem o Kartos, por exemplo. Mas mesmo assim, eu acho que é mais uma questão de qualidade de vida, né. E ajustindo a visão, a Riot vai mudar mesmo a questão da visão do personagem, que eu até fiz um vídeo falando sobre, é uma mudança super polêmica. O raio de revelação ao atacar, de 400 vai para 300. E a duração do ciclo, círculo de revelação de 4.5 para 2 segundos. Então quer dizer que agora o cara vai ficar muito menos tempo revelado se ele bater em você de dentro do matinho. É 2 segundos que ele vai ficar revelado em vez de 4.5 segundos. Isso faz toda a diferença para os minions. Antigamente era menos e a Riot aumentou um pouco, talvez, justamente para o agro dos minions conseguir pelo menos dar um golpe no cara. Que está dentro do mato atirando em você, né. Então é isso, essas são as mudanças que vem com o League of Legends nessa atualização. Eu espero que você tenha gostado dela. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.